Bom dia, povo meu, lindo do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje, como não tem água, aqui em casa tudo sujo, tudo seco, sem água, eu vou dar uma vasculhadinha aqui no meu quarto, dar uma limpadinha aqui, tirar as poeiras de alguma coisa aqui, vou trocar os panos, se não, olha sozinha na minha cama que tá limpo ele. Vou dar uma ajeitadinha tudo aqui, e aí eu vou estar mostrando pra vocês, vou botar vocês no tripé, tá aqui o tripé aqui, ó, e aí, enquanto isso, eu vou estar assistindo o Salmo 91, tá assistindo o vídeo de uma moça e ela disse que o Salmo 91 é bom pra gente tá fazendo faxina na casa da gente, tá limpando, tá ouvindo o Salmo 91 com o Cid Moreira, eu vou assistir, né? Nunca assisti, nunca vi esse Cid Moreira, né? A primeira vez que eu pesquisei, achei ele, vou estar cuidando aqui na minha faxina e ouvindo ele. Ó a minha cama, como é que tá a situação da minha cama. Eu vou virar a câmera, fica melhor, né? O celular. Aí, ó, tá aqui a minha cama pra me arrumar. Olha quem é o safado que tá aí na minha cama aí, ó. Esse daí, que é o piriguete que tá na minha cama aí. Pra me ajudar, não me ajuda não, mas pra fazer, tá dormindo. Aí, vou dar uma faxininha aqui, dar uma organização aqui, né? E aí, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vou botar vocês aqui no tripé. Antes de começar a bagunça, eu vou organizar, né? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né? Das condições que se encontra na minha casa. Olha aí, ó. Aí, vou dar uma arrumadinha. Ô, moça... Peraí. Tô soltando uma zoadinha. Glória a Deus, chegou a água, meu Deus do céu. Porque a lei... Ai, meu Deus, chegou a água. Gente, chegou a água. Olha, gente, a situação que tá aqui em casa, olha. De louça suja, ó. Tem uns três dias que em casa não vinha água. Eles foram arrumar. Ai, meu Deus, chegou a água. Tô marcando água. Deixei pelo menos um pouquinho pra mim... Lavar as minhas louças. Pelo menos eu lavo as minhas louças. Aí, vou tá lavando as minhas louças e vou tá... Mostrando pra vocês as minhas louças. Vem aqui comigo, pra vocês verem, olha. Como é que tá minhas plantas. Ó, minhas plantinhas, como é que tá. Tudo bonitinho, ó. Choveu. Graças a Deus que choveu. Porque... Moço... Gente, se não tivesse chovido... As minhas plantas tinham morrido tudo de sede. Mas, graças a Deus, choveu. Choveu e foi muito. Aguou tudo, ó. Olha como tá linda minhas plantinhas. Meus pezinhos de tomate, ó. Tudo bonitinho, graças a Deus. Esse tomate aqui é porque ele já é velho, Tadinho. Ele tá velhinho. Mas, graças a Deus, tá dando a gente... E tirando. Então, gente... Deixa eu descer aqui com vocês. Ai... Tem uma rampa muito perigosa. Muito chata essa rampa aí, ó. Aí é nosso terreno, ó. O terreno da... Onde eu vou fazer minha casa. Se Deus quiser fazer minha casa aí. Bem bonitinho. Então, vamos voltar aqui comigo. Pra gente bater um papo. E antes de eu começar a faxina. É a primeira vez que eu vou fazer faxina com vocês. Deixa eu falar aqui com vocês. Gente, chegou a água. Ô, meu Deus. Que bom que chegou a água. Então, vou fazer assim. Enquanto eu aumento um pouquinho da água lá na caixa. Porque não tem água lá na caixa. De jeito nenhum. Eu vou... Dar uma faxininha aqui no meu quarto. Aí, se der tempo, eu dou uma faxininha na cozinha. O quarto das meninas. Elas mesmas que arrumam. Eu não mexo no quarto delas. Elas mesmas que arrumam. Aí, só aqui no meio. Que tá muito bagunçado. E a cozinha. E se der tempo, eu dou uma arrumadinha nas louças, né? Pra você aumentar a água. E eu lavar as louças. E vocês vão estar comigo, viu? Então, eu vou virar a câmera aqui um pouquinho pra vocês. A câmera não. O celular. Vou virar a câmera do celular aqui pra vocês. Pra vocês ficarem comigo aqui, tá? Até mais tarde. Pronto. Vamos lá. Vou botar vocês biques assim. Que aí vocês pegam tudo que eu tô fazendo. Essa lâmpada aqui, ela... Se eu apago, ela fica escura. Aí, tem que deixar ela acesa, viu? Então, assim, vai ficar um pouquinho meio esquisito. Mas não tem nada não. Não tem como eu ligar a câmera no celular e tá. Ficar um pouquinho escuro. Não tem nada não. Gente, eu quero mandar beijo. Eu não sei se é Maria do Carmo. Eu esqueci o nome da moça que me pediu um abraço. Me pediu um beijo. Ô, gente, eu agradeço os meus 226 inscritos. Nossa, eu tô muito feliz de estar com vocês. De gravar vídeo. Minha rotina na minha casa. Eu sei que... Diz, né? Ah, é pouquinho. Mas esses pouquinho aí são todos meus amigos. Daqui um dia vai ter gente comentando já as coisas ruins. Falando as coisas ruins com a gente. Né? Falando da pobreza, não tem nada não, né? Eu quero saber que eu tô com vocês. Quero fazer meus vídeos. Conversar com vocês. Pedir opinião pra vocês. Vocês me mandam opinião também. Né? Pra aumentar chegar nos meus mil inscritos. Ai, gente do céu. Eu vou parar um pouquinho o vídeo. Pra não ficar muito longo, viu? Depois eu volto com vocês de novo. Na passadinha de vassoura aqui na terra, tem muita teia de aranha. A casinha é pequenininha, mas tem teia de aranha. Aí eu vou tirar todas essas teias de aranha pra ficar bem limpinha. E aí eu vou tirar todas essas teias de aranha pra ficar bem limpinha. E aí eu vou tirar todas essas teias de aranha pra ficar bem limpinha. E o gato aqui em cima da cama, gente Eita, gato É porque é muito mimoso esse gato Até já vem cair em cima dele Ele não tá nem aí Então, gente, é isso Eu já dei uma vasculhada no quarto Porque ele é bem pequenininho esse meu quarto Aí Depois eu volto com vocês Mostrando como é que a limpeza do meu quarto ficou Mais organizadinha Gente, eu vou acender o fogão Carvão Pra me botar um feijãozinho no fogo Aí eu vou ter que ir lá no mercado Comprar uma misturinha pra fazer pro almoço Já é quase 10 horas Eu vou ter que parar tudo aqui lá no mercado Aí eu vou acender o fogão Já botei o feijão ali pra botar no fogo E vou acender aqui pra gente fazer no fogão Carvão Que é pra tá Me abaixei pra pegar aqui Ai, foi saco Aí eu vou acender aqui o fogãozinho carvão Que é pra me economizar o lugar Vou deixar cozinhando aqui Aí eu vou lá no mercado Vou vir aqui pra vocês verem meu fogão Aí meu fogãozinho aí, ó Aí eu vou já acender ele E vou botar o feijão pra cozinhar Não vou mostrar acendendo ele não Porque é difícil pra acender E aqui não tem como eu colocar o tripé Porque aqui é tudo cheio de buraco Fica meio chato Não tem onde eu colocar vocês pra mostrar Aí eu vou acender ele e depois eu vou mostrar pra vocês E o galo tá aqui, canto, ó Tem um galo aqui Uma galinha e um galo Que eu crio Tem dois galos e uma galinha Aí eu vou matar um galo e deixar só um Acho que domingo eu vou fazer um Fazer um vídeo, eu vou matar ele E vou mostrar pra vocês Meu Deus, a água foi embora de novo Ninguém merece, a água foi embora Aí, ó A lavareda do fogo Tá pegando já Aí quando pegar bem pegada Eu venho com a panela de pressão E coloco aí Vou fazer essa carne aqui que eu comprei Como é o nome dessa carne que eu comprei? Baleta Lembrei na hora do live, esqueci Baleta Aqui é um alho que eu cortei Que eu plantei Eu plantei e fiquei desimpaciente Arranquei os bichinhos do templo Aí aqui tá o A panela Vou colocar o óleo O óleo Pegou uma cebolinha aqui pra me cortar Cebolinha Pimenta de cheiro Tomate verde Vou botar vocês a trepada aqui E depois eu Vou botar vocês aqui Pra nós fazer o almoço Vou colocar Aqui tem sal e pimenta do reino pisada Vou colocar um pouco Só um pouquinho de sal e pimenta do reino Aí vou colocar Meu famoso temperinho que tinha acabado Mas hoje deu certo pra eu comprar Vou colocar uma colher Vou colocar um pouquinho de vinagre Corante Corante Uma colherzinha de corante também Vou colocar um pouco de sal e pimenta do reino E aí Vou colocar um pouco de sal e pimenta do reino E aí Vou colocar um pouco de sal e pimenta do reino Deixar refogar bem refogadinho Depois eu volto mostrando pra vocês Como é que tá Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá A carne Aí tá a mandioca aqui Vou botar a mandioca dentro da carne Aí eu vou mostrar pra vocês Vou virar aqui o celular pra vocês verem Já refoguei Bem refogada Agora eu vou colocar um pouco de água Colocar a água Vou botar na pressão Aí eu vou esperar ela cozinhar Quando ela cozinhar É que eu vou colocar a mandioca dentro A tampa O feijão já tá O feijão já tá cozinhando aí Quando ele cozinhar Eu vou tirar ele Aí Agora eu vou fazer o arroz Não vou mostrar fazendo arroz não Porque Vocês já sabem como é que eu faço o meu arroz Então eu não vou mostrar não Vou dar arrumadinho aqui nessa mesa Organizar a mesa aí Depois eu mostro mostrando o resto pra vocês Deixa eu virar aqui Aí meu almoço hoje vai ser É A carne com mandioca dentro Só uma mandioca Com a mandioca E Uma saladinha de alface, tomate e arroz Não vai ter farofa hoje não Porque não tem Farinha Depois eu volto com vocês de novo Tá bom Fica o temperinho com o meu feijão Só é alho que mete De cheiro Só alho que mete o cheiro que eu coloquei Aí eu vou colocar o meu feijão Aqui a minha carne já tá cozinhada Vou tampar aqui pra vocês dar uma olhadinha Aí Agora eu só vou colocar a mandioca dentro Uma outra é colocar aqui pra cozinhar logo A minha almoçar Pra voltar pro sorriso Tem que voltar uma hora Uma hora, né? Põe merda Aí eu vou botar aqui Você já viu as olhadinhas? Cozinhar no fogão No fogão Fogão a carvão Cozinhar Aí deixa eu pegar aquele temperinho aqui Colocar o cheiro verde Já tem cortado aqui Vou botar aqui E vou botar aqui Se dá uma agirinha E esse aqui Olha como que tá Bem molinho Arracimando a cozinhar rapidinho Vou tirar essa caminhada aqui Pra não atrapalhar Gente, a minha água veio Voltou Aí tornou vindo de novo E agora acabou Não veio mais nenhum Estamos sem água Num monte de verde louça Pra lavar Que não tem tamanho Aí é só tampar aqui Aqui tá o arroz Já secando Quase sequinho Abaixei o fogo Pra não queimar Então, gente É isso Vou fazer uma saladinha de alface Não vou mostrar também Mostrando o alface Depois tira tudo do jeito Eu mostro pra vocês Tá bom? Até mais tarde Tchau 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 Tchau